Salve, galerinha do canal! A gente tá aqui hoje com uma surpresa. Ó que a Lavinia tá segurando, ó. 18 anos do Isaac. 18 anos do Isaac, gente. E nós vamos fazer uma festa surpresa pra ele. Gente, ele não sabe de nada, espero, né? De nada, gente. Não podia deixar passar em branco 18 anos dele, né? Não mesmo. Mas ele tá muito estressado, ele tá bravo, ele tá achando que ninguém vai fazer nada pra ele. E todo mundo esqueceu dele. Eu fui lá pra dar oi pra ele. Nossa Senhora, ele tá putaço, putaço. Agora ele tá lá com o Gleice, gente. Eu acho que eles não desconfiam de nada, nada, nada. Você tá achando que o aniversário dele vai passar em branco, ninguém vai comemorar, ninguém vai fazer nada. Tá louco da vida. Por que você tá corcunda? É porque eu sou muito baixinha? É! Eu vou orguer lá em cima, então. Então segue o vídeo aí pra vocês que vai ser muito legal. Segue o vídeo? E galera, a gente já tá aqui esperando o Isaac, mano, ele chegar. Ele tá lá em casa. Cheguei aqui escondido, ó. Aniversário de dezoitão ali, viu? Já tá aqui todo mundo esperando, ó. Tem marzão aqui. Até os fãs, hein, mano? Você é louco. Carita. Tá todo mundo esperando aqui. Cheirinho já também. Mano, vamos ver, né, mano? A reação dele. Vou tentar gravar tudo pra vocês aí. O Isaac vai ficar feliz, hein? Vai ficar feliz. Vai, vai, vai. Tomara, você vai dar os parabéns dele. Você vai abraçar ele quando ele chegar. Quero ver você dar um abração dele, então, hein? Tá bom aí ou não tá o camarote? Tá bom ou não tá? Rapaziada, aqui, ó. Léo Landinho, pra quem lembra dele é no começo. Você é louco. Erwin, já veio Garibaldo. Careta, você existe, hein, mano? É o tempo, né? Carai, ó. Todo mundo aí, ó. Ó, os irmãos do Isaac. Pra Caelan, Careta. Tá todo mundo aqui, ó. Acho que tá faltando mais gente, né? Acho que vai chegar mais daqui a pouco. A cor se não é pegador. Careta, você tá ruim. Ah, não. Ah, não. Ah, chegou já pro aniversário do Isaac, né? Tocca aí, ó. Olha. Você quer soltar minha mão, filho? Solta a mão dele, filho. Fazendo louvor. Ele chegou agora. Você gostar da... É, então, rapaziada. E aí, mano? Careta, Corona, filho. Nem passa pra nós, por favor. Por si. Por si. Ah, então, assim, assim, eu quero, né, parceiro? Oxi. É um jeito que você fala comigo, menina. Toca aí, ó. Careta, a Julia também veio. Veio todo mundo, parça. Até a Lavininha, mano. E aí? Parece que eu já vi ela, ó, Julia. Não vai nem hoje, né? Oxi, como tá? Vai. Tá aí, gente. Tá aí. Vai, DJ. Tocca aí. Careta, cê chegou aqui, mano. Toca aí. Vamos lá tomar um Corona. Sobe lá. O pessoal tá chegando. Não, ainda não, né? O Isaac não chegou, mano. Ele não tá aqui confiando de nada, estouro, né? Ele soou de nada, não? Ei. Careta! Careta! Quem que te convidou aqui, véi? Tá vendo? Só de intrudo. Tô brincando. Ah, pegada. Mentira, cê é verdade. Aqui, ó. Oxi, já abriu? Não, não. Dói, então. Não foi? O que é o DJ? Não. O que é o DJ? É o DJ daqui. Quero ver, mesmo. Gente, Nicole namorando. Que isso, hein, Nicole? Mudada, irmão. Tá mudada, né? Mesmo, careta. Da da hora. E cadê a Silvestre que falou que ia vir com você? Enteu louco, não sei. Não? Meteu louco. Ela foi assim, virou a direita lá embaixo, meteu um pouco de louco, seguiu, velho. Você é louco, merdito. A mãe dela falou que tá brava comigo? Careta, João Medeiros, que isso? É o frio, viado. É o frio? Ah, tá certo, mano. É o gelo aí, ó. Quer ver, ó? Coloca o gelo de novo na boca, vai. Coloca o gelo de novo na boca, pega o gelo aí. Deixa eu ver se tá frio mesmo, coloca. Nossa, vai. Esse gelo deve estar bem gelado mesmo, né? Deixa eu ver. Ostras, tá gelado, hein, João Medeiros. Tem que pegar o outro gelo também. Tá gelado, você viu? Tá frio hoje, cara. O que você falou? Pegar o outro gelo lá no carro. Qual o gelo? Ah, sei, pega um gelo lá, vai, não. Eita porra! O Gustavo Rocha não era viado? O Gustavo Rocha não era gay? Não era gay? Ele não era gay! Ele não era gay! Ele não era gay! Não era cerveja! Não era nada! É a cerveja, isso! Careta, os caras já tá na bala, já. Você vim aqui, mas de quem que é aniversário? Você não sabe de quem que é aniversário? O Mani me chamou ali, Raul, de trás. Oxi! É do Isaac, cara, aniversário. Quem que é o Isaac, Careta? Ah, pode ir em paz. É o Isaac, o Isaac, meu irmão, caralho. Agora eu sei. É, o bichão veio pro aniversário e nem sabe em que... Ah, sabia, pai? Falaram que tinha goró de graça, eu falei... É, então estouro, né? Fala, fala. A capinha tá ao contrário, eu acho, hein? Ah, você me chamou pra falar isso, mano. Pelo amor de Deus. Ó. Desse lado, vai ter que ficar desse lado aqui, ó. Desse lado? Isaac, já tá chegando, tia? Então, beleza, então. Careta, os caras já vai tudo... Ô, sem dar em cima do meu amigo, por favor, viu? Aham, por favor. Aham, por favor. Rapaziada, Isaac chega nunca. Qual foi a desculpa que você falou pra ele vir? Falei que a avó dele comprou um bolinho e nós vai cantar parabéns pra ele. Sã. Ele demora tudo isso? Mas cheguei nunca. Não vou nem aparecer aqui que já ele vai ver o meu celular gravando já. Rapaziada, tudo esperando aqui, ó. Pra dar parabéns, ó. Carita, o tanto de gente, pai. Você vai até assustar, mano. Sai do celular ou sua... Antissocial? Antissocial. E o pai? Ih, vamos ver seu Instagram? Vamos ver as conversas do WhatsApp. Coloca aí. Quem você quer? Eu quero do menino que você tá ficando, Lívia. Ninguém. Ah, Lívia. Vai ver todos aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Algum menino, algum menino. Não tem quem, Lívia. Não tem quem. Não, tem algum menino. Não tem. Não tem. Ah, tá aí, Ná. Eita, Ná. Tá aí, Ná. Aí, ó. Chegando, já tá com o bolo. O Isaac tá chegando. Sai, sai daí, sai daí. Ó, sobe, ó. Os caras assustando já. Isaac tá chegando, ó. Eu vou ficar até aqui no chão, escondido. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos, Lívia. Parabéns pra uma blogueirinha, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Você não aguenta guardar segredos? Mentira, mentira, mentira. Careta, você ia bater em quem aí, cara? Imagina como é essa briga. Já sabia, mano? Já desconfiava? Não, né? Nem desconfiava, nada. Tem que conflimentar todo mundo. Dá uma bolada na cara dele, que falou que ia dar agora. Dá o bolo. Esquece pra começar o bailinho. Careta, bagunça, monstro, hein. Careta, tá? Essa aqui tá em todas as festas, tá? Esquece, sei louco. Ó, bichão. Ah, não, olha quem chegou. Você trouxe coisa boa, né? Claro, vou beber. Sai de fora, né? Ah, quero bem mesmo. Ah, que linda que você tá. Sai de fora. Ó, ó. A Lívia acabou no menor. Ah, Lívia. Dança aí pra nós, Adriana. Dança aí pra nós, dança aí pra nós. Dança aí, dança. Como que é a cantada que é pra fazer? Chega na mina e fala bem assim, mano. É... Ela vai falar, por que você tá me olhando? Mal coisa. Aí você fala nada não. Al coisa, al coisa. Ah, Koji, que isso, cara. Já tá dando ideia. Já tá dando ideia, Koji. Já tá dando ideia. Rapaziada, os caras acabaram com a música. Fala assim, não, Davi. Não, falar pra você. É o tênis. É o tênis. Os caras ficam arrastando, mano. Dá licença, dá licença. Ei, foi o Lucas Fabrício, pai. Ah, o Lucas Fabrício. Ficou louco. Sacanagem, Lucas Fabrício. Você também, você também. Não, 13 e agora está. É, então. É, Lucas. 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 Caramba, meus caras, tá hoje. Caramba, em todo lugar, mano. Até na cadeira, parça. Vocês não cansam, né? É, pelo amor de Deus. Pô, para de ser antissocial, parça. Vai beijar umas minas, fei. Caramba. Eu vou mostrar umas mulheres, macho é foda, parça. Olha lá, se liga, se liga. Caramba. Caramba. Oxe, o Adriano nem gosta. Para. Eu nem gosto. Tá mudado, né? Tá mudado, né? Tá mudado. Porra. Tá bom. Gostei aí, Adriano. Vai. 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 Esse cara tá online, hein, rapaziada. Tá online, eu não tá. Vai. E rapaziada, foi todo mundo ir embora, restou só a gente aqui, tá ligado? Até o aniversário de antes foi embora. Tudo fraco. Tudo fraco. Ninguém acompanhou a gente até o final, mano. Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado aí. Fala aí, Gustavo, o que tem que fazer? Fala aí, Caelano. Cantado todo mundo. Não, 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 não. Antes de tudo, já estoura o dedo de like aqui no canal, demorou? Comenta aí no vídeo aí. Demorou? O que vocês mais gostaram aí no vídeo? Comenta aí quando é aniversário de vocês. E é isso, rapaziada. Obrigado a geral que assistiu o vídeo até aqui. Beijão pra vocês. É nóis. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri